Olá, você vai ver nessa edição. Tribunal de Contas aprecia balanços de governo de 2019 de três prefeituras. Os detalhes agora no TCE Notícias. Contas anuais de governo das prefeituras de Matupá, Nova Olímpia e São José do Xingu receberam parecer prévio favorável à aprovação. Os detalhes do julgamento do balanço de cada uma dessas unidades gestoras você confere agora. As contas anuais de governo do exercício de 2019 das prefeituras de Matupá, Nova Olímpia e São José do Xingu são de relatoria do conselheiro Antônio Joaquim. No balanço apresentado por Matupá foram identificadas quatro irregularidades. Ao analisar a defesa, a equipe técnica sanou duas e manteve as outras duas. Destaco que o município respeitou os limites constitucionais relacionados aos gastos nas áreas de saúde e educação, Fundeb e repasse ao Legislativo, bem quanto às despesas com o pessoal. Contexto determinante para a emissão de parecer favorável à aprovação das contas, conforme demonstra a tabela que vossas descendentes estão lendo aí abaixo. Já na revisão das contas de Nova Olímpia, foram mantidos três apontamentos. O município respeitou os limites constitucionais relacionados aos investimentos nas áreas de educação, saúde e Fundeb, além dos repasses ao Legislativo, fatores determinantes para a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo do município de 2019. Em relação às irregularidades que permaneceram nos autos, relativo às peças de planejamento, elaboradas em desacordo com os preceitos legais, não consiste em nenhuma delas a apta a já parecer prévio contrário, razão pela qual existir recomendações. Por fim, as contas anuais de governo de 2019 da Prefeitura de São José do Xingu tiveram apenas uma irregularidade, repasses ao Legislativo inferior ao limite estabelecido. No que diz respeito às irregularidades mantidas pela SESEC, saliente que em relação às despesas do Poder Legislativo, em desacordo com a Constituição, constatei que o Poder Executivo fixou repasse ao Poder Legislativo da Lua em 1 milhão e 607. Contudo, repassou o valor de 1 milhão e 604, ou seja, passou 3 mil ou menos. Em que pede essa constatação, eu nem leio o resto aqui. No tocando às demais irregularidades que permanecem nos autos, relativo à abertura de crédito por conta de recursos inedicentes superávores financeiros, peças de planejamento elaboradas em desacordo com os preceitos legais e sonegação de informações de emergência nas preceitos de contas, constatei que nenhuma delas é apta a ensejar a parecer prévio contrário, razão pela qual teci recomendações. diante do exposto a colho parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do governo da Prefeitura de São José do Senhor. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho